Pois é, e a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual estiveram nas rodovias nesse final de semana prolongado, realizando a Operação Dia do Trabalhador. Uma operação que acontece todos os anos, principalmente aqui na região norte-noroeste do estado do Paraná. E um fato que chamou a atenção e que vem bombando nas redes sociais deste fim de semana. Quem não conhece, essa música aqui, sobe o som aí. Pois é, uma música que remete ao filme Caça Fantasmas, conhecido ali nos anos 80, nos anos 90, quem é mais antigo vai lembrar. E que recentemente ganhou uma versão remake nos cinemas nas telonas por todo o mundo. Pois é, e o que tem a ver, Rodrigo, essa situação com o filme? Presta atenção nessas imagens. A Polícia Rodoviária Federal abordou nesse fim de semana o carro dos Caça Fantasmas. É isso mesmo que você ouviu. Olha só que curioso. A abordagem aconteceu no último sábado na BR-373, em Ponta Grossa. E não acaba por aí, não. Olha só essas imagens. Ao ser liberado, a viatura não pegou. E nem os poderes sobrenaturais foram pários para fazer ela pegar novamente. Aí os policiais tiveram que entrar em cena e dar aquela ajudinha ao caçador de fantasma para poder seguir. É mole um negócio desse. Se nem os caça-fantasmas aí escaparam da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal neste fim de semana. Ao verificarem o veículo, os policiais constataram que a documentação estava toda em dia, nenhuma irregularidade foi encontrada com o motorista, que foi liberado. Aos policiais, ele contou que teria vendido esse veículo e estava seguindo para Curitiba para entregar para o novo dono, um novo proprietário. O fato que chamou a atenção, bombou nas redes sociais. Bom, ainda bem que esse veículo foi liberado e agora o novo proprietário pode prosseguir com esse trabalho tão digno e que merece respeito o de caçar o sobrenatural, né? Caçar fantasmas. Olha, eu estou fora dessa situação de caçar fantasmas aí. O fato é que chamou a atenção, bombou nas redes sociais e a gente traz para você aqui na telinha da Band. Viu? Complicada a situação. Ô, policiais, vocês estão parados de ficar assustando a gente com esses beijinhos aí de fundo de fantasma. Meu Deus do céu, está louco.